ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Continua internado o taxista que foi esfaqueado durante um assalto na zona sul de Manaus. Hoje meu pai tá bem, a gente não sabe o dia de amanhã. Homem é preso por transportar drogas de Santo Antônio do Içá para a capital. As drogas pertenciam a uma quadrilha que roubava carros aqui em Manaus. A gente mostra também a movimentação nas saídas da cidade e nos balneários nesse feriado. Você vai ver como funciona a lei trabalhista em caso de falecimento de parentes de funcionários. Em algumas empresas o tempo de luto é acertado entre patrões e empregados, mas a CLT prevê uma regra para essas situações. E para fugir da crise, o comércio oferece oportunidades de empregos temporários. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá, boa noite. Um homem foi preso por transportar drogas de Santo Antônio do Içá, município próximo à fronteira com a Colômbia, para Manaus. Seria um pagamento por veículos roubados. 20 quilos de droga foram apreendidos e Raimundo da Costa de Souza preso em flagrante. Era ele quem trazia os entorpecentes de Santo Antônio do Içá, perto da fronteira com a Colômbia. A polícia conseguiu prendê-lo depois de 20 dias de investigação. Fizemos uma campana na região do porto de Manaus. Sabíamos o barco que vinha chegar a droga, o entorpecente, sabíamos onde estava e com quem estava. E no momento que ele chegou, nós fizemos um acompanhamento dele até próximo da feira da Manaus Modernos, no momento em que ele ia pegar um táxi, foi feita a abordagem no local, e na mala dele, na bagagem, vinham aproximadamente 20 quilos de entorpecente. O carregamento de maconha do tipo skank foi avaliado em 160 mil reais. Essa seria a segunda vez que ele teria sido responsável por fazer o transporte até Manaus. As drogas pertenciam a uma quadrilha que roubava carros aqui em Manaus, e eles mandavam esses veículos para Tabatinga por meio de portos clandestinos, como forma de pagamento dos entorpecentes. Descobrimos que havia uma ligação dos ladrões de carros aqui de Manaus, que encaminhavam os veículos para Tabatinga, Maraã, e recebiam droga, faziam também o tráfico de droga aqui em Manaus. Quase 10 carros já foram roubados pela quadrilha e enviados à Tabatinga. As investigações continuam para prender os envolvidos e tentar recuperar os veículos. Continua internado, mas passa bem o taxista que foi esfaqueado ontem durante um assalto. Como na maioria dos casos, os criminosos fingiram ser passageiros. Eles foram presos na madrugada. Raimundo Francisco Viana, de 60 anos, foi esfaqueado durante um assalto em Petrópolis, na zona sul de Manaus. Foram duas pessoas que se passaram por passageiros. Eles fizeram abordagem na rua Bernardo Miquiles. Enquanto diziam o destino, eles pararam em uma outra rua. Foi exatamente aqui, na Rua Nova, também em Petrópolis, que a dupla tentou levar o táxi de seu Raimundo. Eles ainda tiveram uma briga corporal, onde o seu Raimundo levou várias facadas. Eles conseguiram levar uma quantidade em dinheiro e também o celular da vítima. Hoje ele teve Deus, né, pra guiar ele. Teve gente pra acudir ele. Mas amanhã a gente não sabe, né? Então é isso que eu quero. Hoje meu pai tá bem, a gente não sabe o dia de amanhã. O taxista foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital 28 de agosto e passa bem. Os suspeitos Osinaldo Teixeira Barbosa, de 28 anos, e Anne Caroline Gomes Ferreira, de 25, foram presos na madrugada desta terça na Cachoeirinha. O casal foi levado para o primeiro distrito integrado de polícia, onde prestou o depoimento e depois deve ser encaminhado para presídios aqui da capital. Este foi o segundo assalto a taxista, registrado em menos de três dias. Só este ano, quatro taxistas foram assassinados aqui na capital. A Justiça do Amazonas prorrogou a prisão temporária de sete dos dez policiais militares presos, suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens no bairro Grande Vitória, Zona Leste, no fim do mês passado. A justificativa apresentada é a necessidade de prosseguir nas investigações. Os policiais seguem presos no batalhão de guarda da PM no Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital. E o aeroporto Júlio Belém, em Parintins, está fechado há 40 dias para operações. Hoje, técnicos da Infraero fizeram uma medição na pista, que é uma das exigências da ANAC. A Infraero deslocou uma unidade móvel para realizar o trabalho, que conta com o apoio de uma equipe da administração do aeroporto. Esses equipamentos, eles vêm justamente fazer o serviço de medição de atrito e macrotextura, que foi aquela primeira medida cautelar que a ANAC impôs para a gente. Então, a partir desse momento, a gente vai fazer o serviço, apresentar o relatório e então eles vão tomar as medidas cabíveis para que a gente volte a funcionar. Depois da medição da macrotextura da pista do aeroporto Júlio Belém, a administração trabalha na conclusão do plano de manejo de aves que vivem aqui no entorno do aeroporto. Sofia Raidos disse ainda que já solicitou o funcionamento do aeroporto durante a noite. A gente está entrando com essa documentação baseada em cima de um outro documento que foi enviado há algum tempo para trás, onde eles diziam que se não fosse solucionado esse problema, o aeroporto poderia funcionar no período noturno de 17 horas até as 5 horas da manhã. 19 horas, desculpa, até as 5 horas da manhã. O aeroporto Júlio Belém precisa urgentemente de uma reforma. Um forte temporal que desabou sobre a cidade comprometeu o telhado e a parte de frente do prédio. Mais de 230 mil pessoas estão desempregadas no Amazonas. E para driblar a crise nesse fim de ano, surgem várias oportunidades de trabalhos temporários, principalmente no comércio. E olha, quem se destaca pode até garantir um emprego com carteira assinada. Eduardo começou a trabalhar nesta loja de roupa em junho. Era só um emprego temporário, mas depois de 3 meses ele foi contratado. Eu entrei no mês de junho temporário, ficando os 3 meses, eu consegui bater as 3 metros consecutivas, sendo 3 vezes o melhor do mês. Acabou sendo contratado? Sim, com certeza. Aí com isso a empresa ganhou, lógico que eu também ganhei. Esse mesmo tipo de vaga que o Eduardo conseguiu é a esperança de muitos desempregados ainda neste mês. Os shoppings aqui da capital já estão no clima do Natal, ornamentação pronta. E neste fim de ano não são só as crianças que querem ganhar do Papai Noel um presente não. Tem muito adulto querendo ganhar também de presente um emprego. O número histórico de 238 mil pessoas desempregadas aqui no estado explica bem o desejo dessas pessoas. E olha, vai ter vaga. Neste shopping da Zona Norte, por exemplo, serão muitas. Nossa expectativa é uma geração de novos empregos aí nesse período, principalmente depois do dia 15 de novembro até o Natal, de algo em torno de 400 a 500 novos funcionários. Em média, o salário começa com mil reais. A maioria das lojas quer funcionários com experiência. As vagas são para vendedores e estoquistas. Neste outro shopping da Zona Centro-Sul, as oportunidades de empregos devem chegar próximo à quantidade do ano passado. Está muito próximo ao ano passado, né? O mercado, com todo esse desafio do mercado que a gente está vivendo aí, se a gente conseguir igualar o ano passado, já será uma vitória. Pois é, só em dois centros de compras que nós fomos, A previsão é de que 800 novas vagas temporárias sejam oferecidas. A seguir, você vai saber como funciona a lei trabalhista em caso de falecimento de parentes de funcionários. E ainda, prefeitura e empresários estão em alerta para impedir uma possível greve dos rodoviários. É depois do intervalo.